15 dias depois do acidente aéreo que vitimou Marília Mendonça e mais quatro pessoas em piedade de Caratinga, Minas Gerais, o laudo da perícia confirmou que a causa da morte da cantora foi o politraumatismo, provocado pelo impacto da queda da aeronave. Os resultados dos exames necroscópicos foram divulgados na última quinta-feira, dia 25, pela Polícia Civil de Minas Gerais. Segundo o superintendente de Polícia Técnico-Científica da PCMG, médico legista Tales Bittencourt, todos os ocupantes morreram com o choque da aeronave com o solo, já que bateram as cabeças e os corpos. Ou seja, todos estavam vivos antes do impacto. Bittencourt reforçou ainda, que todos os exames necessários para o inquérito foram feitos pelos peritos e legistas. Foram realizados exames complementares, como toxicológico, de teor alcoólico e anatomopatológicos, que indicaram que as vítimas não estavam intoxicadas nem apresentavam doenças preexistentes que poderiam ter associação com os óbitos, disse Tales. Além de Marília, as outras vítimas da tragédia foram o tio dela Absele Silveira Dias Filho, 43 anos, o produtor Henrique Ribeiro, 32 anos, o piloto Geraldo Martins de Medeiros Jr., 56 anos, e o copiloto Tarciso Pessoa Viana, de 37 anos. O tio da cantora chegou a trocar mensagens com a mãe dela avisando que estavam prestes a pousar. Apesar da conclusão dos laudos pelo Instituto Médico Legal, as investigações sobre o acidente ainda continuam sendo feitas pela polícia civil. O delegado também vai aguardar o laudo da perícia feita pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA. Ele não descarta a hipótese de que o avião possa ter apresentado problemas mecânicos antes do pouso. Com informações do Diário Online.